Delfim Moreira, na região da Serra da Mantiqueira, recebeu o Frutifica Minas, programa da Secretaria de Estado de Agricultura. Produtores rurais estiveram presentes no evento que contou com palestras e orientações técnicas sobre o plantio, manejo e o combate às pragas para a citricultura. Quem esteve no local pode ter acesso a informações sobre o desenvolvimento da atividade, potencialidades da região e desafios para os produtores. A cidade de Delfim Moreira, que está localizada no extremo sul de Minas, na divisa com São Paulo, tem uma produção rural diversificada entre agricultura, horticultura, fruticultura e pecuária. Segundo a Emater, o município possui uma área de 46 hectares de área plantada com tangerina poncã, com uma produtividade de 18 toneladas por hectare. Isso representa uma produção anual de aproximadamente 828 toneladas da fruta, que é comercializada em Minas Gerais e São Paulo, gerando uma renda média de mais de um milhão de reais por ano. O Frutifica Minas é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais, através da Emater, em parceria com as prefeituras municipais e outras instituições públicas e privadas. Obrigado. 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 Obrigado.